Enquanto você não reconhecer, como eu tive que reconhecer quanto ao visto do cigarro, você teme também que reconhecer Eu sou impotente, eu não consigo, sozinho eu não consigo Porque a hora que eu reconheço a minha impotência, eu comecei a dar o passo para receber em mim a potência A força de Deus que é o Espírito Santo Eu tenho filho e filha que conseguem deixar de usar cocaína Que conseguem deixar de baquear cocaína na veia Eu tenho filho que já conseguiu ficar na minha casa 3, 4 meses sem colocar uma pedra de crack na boca E a ciência diz que o crack em 3 ou 4 segundos ele já atingiu o cérebro 11, 12 segundos depois ele já começa a comer o neurônio O cigarro não come neurônio O cigarro cria uma cápsula, uma capa Em volta do neurônio Mas não come neurônio E no entanto um menino que consegue ficar 4, 5 meses Sem usar o crack Sem usar a cocaína Não consegue ficar sem fumar Gente, é um absurdo tão grande Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir